Que preta que tu tá, deixa eu virar o seu fitchbox mais preto. Nossa, tu tá branco pra caralho. Ah, que eu tô na frente da câmera, né? Você vai chegar um pouquinho e você vai falar, ae, a garota da minha palavra. Não, na verdade tu é preta, mas... Cala a boca. Tô toda aberta. Oi, povo! Então, eu tô de blusa aberta. Fechando a blusa. A gente tá atrasada, na verdade. A Erika tá se engasgando com o trago. E a gente vai pra um... Rodeio do burujú. Mentira, bujuru, gente. A gente vai pro rodeio do burujú. Eu vou ficar com a blusa meio aberta. Eu vou ir com a mesma blusa que eu usei da última vez que eu escrevei tag com a Erika. Mas ela é fresca e não quer aparecer com a mesma blusa. Como se vocês ficassem notando, falando... Ai, olha ali, a Carla tá com a mesma blusa. Nota. Vocês falam demais também. Enfim, ó, são... Não sei. Aqui, são 13 perguntas. E a tag na balada que eu vi a Marina Smith respondendo. E a Marina Smith é gaúcha, sabia? Ela mora ali em Porto Alegre. Eu sei, ela já foi na Sinners. Eu já fui na Sinners também. Eu gosto da Sinners. O que é que é Sinners? A festa que eu fui. Ah, tá. Então, tá. Número 1. Qual o seu tipo de balada preferida? Olha, tipo de balada preferida eu não sei. Porque eu só tenho o Bailão da 101 aqui em Mustardes. Então... Ah, mas você já foi a outras festas? Qual é o teu preferido? Eu prefiro ainda as festas aqui em Mustardes. Porque lá em Porto Alegre só tem gente estranha. Então, assim, eu não me identifico. Eu fui na Sinners semana passada, na Dogs. E tinha bastante gente estranha. E eu não curti. Você tem que falar, você lembra disso. Ah, é verdade. Ah... É isso aí. Eu gosto das festas aqui em Mustardes. Do pessoal de Mustardes. O meu tipo de festa favorita também são as daqui. Tudo bem que é sempre o mesmo pessoal e tudo. Mas é que aqui é festa que toca DJ. Eu acho que é isso que a gente tem que focar. Porque daí toca um sertanejo. Depois toca um funk. Depois toca uma eletrônica. E esse é o tipo de festa que eu gosto. Eu acho que a Erika também, né? A Dogs que eu fui só tocava rock. Tipo, imagina eu numa festa de rock, tá? Eu fui. Eu ia curtir. Até as 4 horas da manhã, mas... A gente foi na Boss também, que é em Porto Alegre. E não foi legal, porque... Ai, foi música eletrônica a noite inteirinha. E eu acho que eu não daria certo numa rave. Sei lá. Número 2. Sua melhor companhia pra balada? A cachaça. É, é ele que eu acho, né? É, é sempre nós, né? E a Luana. E a Luana. E a Luana. Quando ela tá brava com a gente. É verdade, que a maioria das vezes ela tá brava com a gente. Beijo fera. Na noite, o que não pode faltar? Bebida. Bira. Trago. Vodka com house. Álcool. Tem alguém falando comigo. Não, pode responder. Agora é o momento da tag. Tá, só um pouquinho. Tá, o que faltou? 4. O que você leva na bolsa na balada? A gente não leva bolsa. Tu leva bolsa quando sai em Porto Alegre? Não, eu levo só... Não, também não levo. Eu levo... Quando eu saio em Porto Alegre, eu levo tudo... Eu levo dinheiro na teta. Na teta. Dinheiro no bolso. Às vezes, quando eu não tenho bolsa, eu boto do lado da calcinha, sabe? Ah, então... E é isso. Você aí, em Porto Alegre, se vê a Erika numa festa que queria saltar, ela dava passadinha na mão da calcinha na goleia. Então, eu também, eu tenho pavor. Celular não levo. Também não levo. Claro, eu acho que eu só levo o celular quando eu, tipo, vou com uma carona, que eu sei que ela é meio... de dar uma sumida no meio da festa, alguma coisa assim. Aí eu tento levar o celular, mas, tipo, gente, é um grandulso. Minha mão, telefone, o que eu vou fazer com isso? Onde é que eu socar isso? O meu é enorme também, não é? É, eu acho que é do mesmo tamanho, né? Eles são... É um pouquinho... O meu é um pouquinho maior. O da Erika é demais. Então, tipo, eu costumo levar só tudo nos peitos. E aqui em Mostardas, ó, eu, ó. Que bonita. Eu tô gravando a text. Passarinha, quer pular. E aqui em Mostardas, todo mundo se conhece, então não precisa sair com identidade. Tipo, não tem esse problema. Então, é mesmo, você vai ficar abrindo. Tá. Vamos lá. Próximo Cinco, qual a sua reação Ao encontrar o seu ex com outra na balada? Então, isso já aconteceu comigo O que eu fiz? Nada Nada, eu olhei, tipo Fui lá, peguei um copo de uísque E fui feliz, gente Quem é que precisa de ex-namorado quando você tem um copo de uísque? Na verdade, veja a música Ai, olha quem ficou Ela não é Não é um vídeo da Kéfera Não é um cachorro, não é, viu, uma Tereza Sacudiu a minha gata Ai, a minha gosta A minha não gosta Ai, ela me arranhou Bem feito, tô toda fodida agora Tá, vai O que eu faço? Não faço nada Foi o que eu dei um pera-multa com as notarizadas Porque eu sou debochada Ela é debochada Ela é debochada Uma música que te defina na balada Ai, eu tenho uma dora E quando o Beb fica louca Deixa eu botar, calma É essa? Não, eu acho que é essa Eu acho que essa música é a que me define Essa música me define Não pode rolar Só cuida que não pode rolar mais de 10 segundos Se não o YouTube me corta E quando o Beb fica louca Olha o segundo Louca pra dançar Acabou o brinco Deu? Não, ok, 15 segundos no YouTube deixa Assim, mas mais que isso não pode YouTube é trouxa, tá? YouTube é trouxa Qual o maior mico que você já pagou na balada? Então, é tombo? É sempre tombo? E o meu maior tombo O maior mico Foi uma vez que eu fui com uma amiga na chapelaria E, tipo, tinha pouca gente na festa Tinha chovido Então, tava tudo enlameado, assim E eu tava Eu não tava bebendo Porque eu era motorista da rodada Que eu sempre sou a responsável Que não bebe quando tem que dirigir Isso é verdade, né? É Óbvio Daí, eu Ainda bem que eu não tirei a carteira ainda Nem vou tirar Eu fui com a Anny na chapelaria E quando eu tava voltando Eu olhei pra trás Pra ver se ela vinha vindo E eu fiz em cima de um copo E eu abri um espacato No meio do salão Olha, eu já caí dançando Show das Poderosas Nossa! Que eu escorrei no gelo Gente, a gente foi pro meio Pro meio da festa, assim Tava meio vazio Então, tipo, o pessoal do lado E nós, assim, no meio A gente foi fazer a coreografia E a Erika, prepara Eu já caí abraçada na Bia Frantes Uma vez no bailão Eu e ela caímos abraçada Aí eu, pra cair, assim, ó Cada festa é um tombo Para mim que é um tombo, eu acho Teve uma vez que eu fui cumprimentar uma guria A gente tinha chegado quicando na festa Lembra dela? A Carla com o salto desse é manjente Mas ninguém viu Quando a gente viu a Carla Já tava de pé de novo Foi assim, a caramba Foi, papo Opa! Sabe? Nem comigo Oito Pra você, qual a melhor fase da balada? Início, meio ou fim? Fim, né, gente? Fim sempre acontece Merda Sempre caga Sempre faz Qualquer bosta, entendeu? É o fim O fim tu sai Tu já pega o gato lá no final, né? Que não rolou no meio, né? Porque ele achou que ia achar a coisa melhor Mas no fim não achou Enfim Não, eu gosto do meio Eu não gosto do começo Porque aqui no começo Sempre é meio trouxa, assim Meio parada A gente não tá no clima ainda A gente não tá no clima ainda A gente não tá no clima ainda E o final que já tá todo mundo bêbado E aquela coisa louca, assim É show de boa Fale o que quiser Mas uma verdade tem que ser dita Eu, pelo menos, não sei curtir festa 100% sã Não sei, não consigo Eu sou muito travada Então eu travo cada vez mais A Erika nunca tá sangue Qual a sua sobrevida preferida na noite? Vodka conegético Quando eu tô em Porto Alegre Eu não tomo cerveja Eu não sei porquê Mas esses dias eu tava pensando Eu não tomo cerveja Quando eu tô em Porto Alegre Eu não sei porquê Eu acho que porque as filas são muito grandes Então eu sempre tomo vodka conegético Ou bacardi com shweps Shweps? É, shweps? Aqui não tem shweps com bacardi Não, shweps é aquela partida da garganta Então, é, shweps é perda de mim É, shweps Então, aqui eu gosto de tomar cerveja e whisky E lá, como é mais caro, eu tomo vodka conegético Porque eu sou pobre Ah, é claro, porque eu sou pobre Então, eu acho que a minha bebida favorita é vodka com house Tipo, pega uma vodka, abre e coloca 5 pacotes de house de cereja ali dentro E toma com um energético e deu só assim Tipo, essa é a minha bebida favorita Ela é docinha, ela é gostosinha Tu bebe, tu não sente E cerveja eu não gosto Não consigo ficar bêbada com cerveja Nunca na minha vida eu consegui ficar bêbada com cerveja Não vai 10. Você está levemente, ou muito, bêbada ao final da balada Mas não quer que seus amigos percebam O que você faz? Ai, não faço nada Ah, não tem como não perceber Não tem Eu começo a rir, eu saio atrás do carrinho do pescador A Erika, que onda? Ela pisca assim, ó, quando tá bêbada Tu não precisa perguntar, ó, presta atenção se ela tá bêbada Se eu tenho que olhar pra ela e dizer Amiga, pisca? Ela vai piscar assim, ó Eu começo a rir, eu trovo gente Eu fico puta Eu corro atrás do pescador Eu sei lá, caio, rio Corro atrás do pescador O negócio dela é o carrinho do pescador 11. Qual foi a melhor balada da sua vida? Com certeza a gente tava junto, né? Qual foi? A melhor Te lembra aquela do bailão? Foi, 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 foi Te lembra aquela do bailão com a cervejão real? Nossa, foi que os guris de porto vieram, né? Não, foi A gente foi numa festa no bailão da 101 aqui Se tiver aberto meus botões, vocês não reparem Eu sou a gordinha mesmo, essa buzinha menor que eu mesmo E é assim que é Foi uma festa aqui, no bailão da 101 Que é o que tem Com cerveja a 1 real Não era uma cerveja ruim, era uma latinha pequena, né? Te taipava Só que daí ela ficava quente, geladinha sempre Porque era uma latinha pequena de servir e tal Mas a melhor balada da minha vida é Corujão Folia É Carnaval e Corujão Folia Ó a Luana, deu oi Não sei O que faltou Ela falou pra mim É? 11 Não, mentira, a gente respondeu 11 12, se você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo hoje Quem você levaria pra balada? Eu levaria o Johnny Depp O Johnny Depp Eu gosto dele Eu acho que ele é bem parceiro de balada Tem cara, se a gente sair É amiga Ele vai meter um tragão Não vai nem lembrar quem tu é O Johnny Depp tem fama Quem eu levaria pra balada? Nossa, não sei Não sei Eu acho que provavelmente eu ia levar uma mulher que eu gostasse bastante Porque se eu for levar um cara Eu não vou querer ir pra balada com ele Ai, adora Eu levaria Ai, gente, meu joelho tá rapeado Fale de bem Olha, temos Não temos? Ah, vai Vai, a última aí Que a gente tem que ir pro Burujo Eu tenho que levar pra quem eu levaria? Quem eu levaria pra balada? Eu levaria eu Não gosto Tu gosta de mim Tu gosta de mim Tu gosta de mim? Tu gosta? Eu não sou a Viva Tereza Eu levaria Megan Fox Ai, é do lado Ai, que graça Aí tu leva a Megan Fox Tu não pega ninguém Ela pega todo mundo Ela faz no bar todo mundo O que vai arrastar vai ser eu Fazer o quê? Olha, tem alguém falando freneticamente comigo Vai Ah, 13 Por fim, indique um local onde você adora e curtir a noite Mostardas Vejam para mostardas Bailão do 101 O point do povão O point do povão Beijo, bailão É isso Então povo, se vocês quiserem ver mais tags com a Erika Mandem tags que sejam possíveis de responder em dupla Acho que quem mandou essa foi a Ju Ju, beijo Pra ti, obrigado por ter mandado Vocês viram que eu cortei minha cabela Maior cagada que eu já fiz na minha vida E ela queria que eu respondesse a tag com a Luana também Mas a Luana é bem possível de responder tag Então vai só a Erika Porque é o que resta E eu sou rainha do carnaval Então vem pro carnaval Vamos fazer carnaval E é isso Beijo pra mim Vai ter vlog no carnaval Porque a Erika é rainha Se a gente não se matar até lá Vai ter, tá? Beijo pra vocês Não deixem de assistir os últimos vídeos Que estão aparecendo aqui do lado E de curtir este vídeo Pra me ajudar na divulgação Me siga no Instagram Que lá tem sempre notificações e tudo mais Quanto é o Instagram, Erika Eu não E Ah, eu não sei E E Erika M M M A M Não sei quanto é Erika 2M Ai, não sei Vai estar aparecendo aqui na cara dela Esse é o Instagram dela Tá bom? Beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau